Movimentos agrários denunciam a violência contra indígenas, quilombolas e trabalhadores do campo, além da destruição ambiental. Tudo isso incentivado pelo governo Bolsonaro. A reportagem é de Daiane Ponte. A violência no campo tem crescido muito nos últimos anos. Segundo dados da Comissão Pastoral da Terra, os assassinatos saltaram de 20 em 2020 para 35 em 2021, um aumento de 75%. Também houve aumento de 113% no número de pessoas resgatadas de atividades análogas à escravidão. É essa realidade que a CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, denunciou esta semana em Brasília, durante o lançamento da campanha permanente contra a violência no campo, em defesa dos territórios e da vida. Nos últimos anos, o ódio e a discriminação passaram a ser políticas oficiais. Um presidente da República que não gosta de sem terra, de agricultor, de indígena, que difunde a violência, o preconceito, que desativou todos os órgãos de políticas públicas na questão da terra, na questão ambiental. O INCRA, como nunca foi, é um órgão praticamente inativo, os conflitos crescem e o INCRA não sequer acompanha. Essas razões são, sobretudo, devidas a essa orientação política geral no país, que transformou o ódio, a violência e o preconceito como políticas de Estado. A ausência de políticas públicas, o desmonte de um conjunto de instituições que tem um papel importante na fiscalização, no monitoramento, seja nos temas ambientais, seja no tema da regularização fundiária ou reforma agrária, o desmonte do CEMIBIO, o desmonte dessas instituições, a falta de orçamento, levaram, são causas centrais do acirramento da crise da violência no campo. É importante destacar também as populações indígenas foram as mais vitimadas. Os alvos dessa violência são indígenas, famílias agricultoras, comunidades sem terra ou quilombolas, mas também lideranças que atuam em defesa dos direitos humanos e da natureza. Durante o evento, também foi lançada uma carta denunciando o aumento dos conflitos agrários e cobradas medidas mais efetivas do poder público para garantir a segurança do povo do campo. A carta tem um papel de denunciar essa realidade da violência no campo e com uma perspectiva bastante abrangente. O mote da carta é combate à violência no campo, nas águas e nas florestas pela vida. Ampliar e estabelecer um diálogo com a sociedade, denunciando, infelizmente, as contradições, como eu já falei, do próprio Estado, do próprio governo. Não só do ponto de vista do desmonte da política pública, a partir de um orçamento insignificante, mas também de PL, de projetos-leis. Por exemplo, o projeto-lei que está em curso é relacionado à exploração minerária em terras indígenas, à exploração minerária em assentamentos de reforma agrária. A principal questão é esta omissão criminosa do INCRA e do governo federal de fazer cumprir a Constituição e desapropriar imóveis para fins de reforma agrária que não cumprem a função social. E aí se combinam os fatores locais. A organização dessa rede criminosa de grileiros, que encontra link, que encontra adesão em alguns membros do poder judiciário, na estrutura pública, porque não se faz leilão judicial fraudulento, sem contar com o apoio dentro do judiciário e com a omissão de outros entes do poder público.